O meu presente foi de Andresa. Meu amigo secreto, graças a Deus, está correndo com as meninas lá fora. Chame Kawaii, mãe. Chame a Lien. Eita, agora você vai poder comprar diamante. O que é isso, menina? O que é isso? É do jogo dele. É verdade? Vamos ver se é, depois eu... Menino! Quando ele crescer, eu vou achar isso. Eu não sei o que é, não. Ela fica guardando, como chamar ela é papai. É o de papai, galera. É, porque virar papai, papai é o de... Ai, dá. Deixa eu testar. Vai, calma. Vai, calma. Hoje é muito calma. Jéssica. Eu já achei! Não sei, não. Não sei, não. Segure aí. Ele tá aí, não. Ele tá aí, não. Ele tá aí, não. Vai, calma. 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 Meu amigo secreto é uma pessoa que tem cabelo branco. Vai, calma. Eita. É a cara dele pra mim. Não tô. É, esse aqui deve ter mais coisa. É. É. Agora o vovô vai dizer o que? Vai, a gente. Vai, a mãe. Mais ele. Já fez a segunda volta? E agora? Ia pode ser o que? Não. Vai, a gente não dá isso. Já vai, perca. Não. Ó, minha irmã. É, é frio. É, frio. Deixa eu ver se acertaram o mesmo. Eu sei que o saco é grana, não sei o que que tem dentro. Ele disse o que? Pijama, está precisando. Pijama e vovô para o senhor. Camisa e a calça. Foi caô, foi caô. Foi caô, foi caô. Foi ele que deu o senhor. Grava aqui, abraço nele. Não, eu comprei para o senhor. Foi eu que deu o senhor. Compraram e deram a vocês? Ela comprou e eu fui dar o senhor. Seu braço está todo para mim. Agora seu braço está bem e dá a sua amiga secreta. Ela escutou. Ela escutou. Olha, minha amiga secreta. Ele está falando, gente. Dá atenção. Eu não. Ela mandei. Você me pega. Eu não queria lidar, mulher. É, pega e pega. Tira a foto. Tira a foto. Obrigada, papai. Agora compraram e deram o senhor. O senhor me comprou. Pode ir. Agora pegou. meu amigo secreto está com a camisa da cor do pacote da cor do pacote não sei a gente tem que ver depois talvez eu tenho que ver quem tirou a mamãe está perreada para receber quem tirou a mamãe tem a calma vai achar tá é o que é jovem tá 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 olha só Opa! 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 Na verdade é uma amiga secreta Mãe, venha pra cá! Assim, eu não sei nem muito o que dizer recentemente mas que ele dá pra lidar aqui É! Obrigada! Opa! E precisa abrir, né? Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Tudo é chique! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Tá ótimo! Olha, olha, olha! Vem, vem! 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 É o quê? Eu pensei que era... Eu pensei que era... Eu pensei que era... Pensei que era sábado... Eu acho que era... Minha minha secreta é uma mulher Eita! É mãe! Ah! Olha! Peguei a Alice! Pegou, pegou, muito! Pra que é bater rato? Pra quando eu falar. Ela quer que caia. Não tem gravar isso. Tem um cabelo... Alguns fios brancos. Nem todos. Vixe, eu já saí. Já saí. E minha amiga secreta é uma pessoa que todo mundo adora, ama de paixão. É uma mulher, né? Mamãe, mamãe, mamãe. É tão. Essa é a coisa. Ah, é vovó. Vovó. Eu tiro vovó e mamãe tira vovó. E vovó já tirou, não foi? Vai ter que comer só dois. Vai, Mariseta. Vai, Mariseta. Vai, Mariseta. Por que como a Mariseta tá tão assim? Deixa ela abrir. Deixa ele parar aí. Tá igual a mãe que tem. Ela tá igual a mãe que tem. Ei, chega, Mariseta. Só o pé de vovó. Fica ali, faz. Olha esse tal, Mariseta. Ah, o bisomínio. Ih, ó. Opa! Vai, Mariseta. Foi, não. Foi, não. Não, não, não. Não, não. Bem, vê, meu amigo secreto é uma amiga secreta. Eita. Eu não sei nem muito o que dizer dela, mas a pessoa me gosta muito e foi a colabora da festa. Eu não fico ainda com ela, não, amor. Eu não fico ainda com a roupa. Tá vendo? Eu fico olhando pra ela, falando. Ai, desculpa. Ei, já trouxe água pra ela. Cadê o mês? Que água dela? Não, eu posso cortar. A Andresa tem um jovem. аксHHHH Minha amiga secreta Abri. É uma pessoa que entrou um pouquinho... Veja, veja, veja... Tá vendo? Eu gosto muito, não tenho muita vontade, mas pelo menos que a gente se vê, é recíclico. Faz pouco tempo, nós estudos. Muito bom! Pijamas são muito bons, são confortáveis. Eita! Minha amiga secreta, gosta muito de frutu, e quando todo mundo precisa de uma coisa, corre para ela! Eita! 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 E a Mari Leme! E a Mari Leme! A gente já passa. Chega. É o mesmo prazer. Vem tirar a foto. Bora, menina. Não. Cinco. Cinco minutos. Olha por quê. Alí. Vem o outro. Vem o outro. Vem o outro. Vem fazer pijama. Vem aqui, foi a noite do pijama. Vem pijama. Noite do pijama. Só pijama. Eu venho com a quimil. Esse parado aqui tá afinado, né? É. Deixa eu ver se o meu é esse. As substitutas, tem a Manaua, tem a Marisete e Maninha. Mais o que tem a Maria. É pijama também. É pijama também. É pijama também. Sinta o saco, né? Não, deixa aqui. É quem robou, velho. É esse lábio. Vixe, me deu só. É Ricardo. É Ricardo. É Ricardo. É Ricardo. Tá uma espécie. Tá uma espécie. É Ricardo. É Ricardo. É Ricardo. Espera aí, pode passar. Espera aí. Vamos abrir, né? Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Pijama também? Vamos abrir. Viu? Olha aí. Que legal. Aplausos. 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 Vamos lá. Aplausos. 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 E eu passando que era pra ajuda Quem falta tanto? Tratamento completo Tá acostumando Faltou quem tanto? Faltou quem tanto? Faltou Faltou quem tanto? Padrinho Fafato Eu também fafato 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 Fafato